Até na presença de Deus na nossa vida, quando tudo vai mal, quando todas as intempéries da vida parecem que desabam na nossa cabeça, nós deixamos esperar que Deus está comigo mesmo? Será que Ele não me abandonou? Será que Ele esqueceu-te de mim? E, quando o índolo nos leva a pensar desta forma, alguma coisa nós devemos ter a certeza, de que quando nós podemos ter um pensamento destinado, não é sinal de Deus que passou de nós, mas que nós, que recuamos, a presença de Deus. Ele diz a sua palavra de uma forma tão clara, como todo. Não tem mais nada do que eu estou composto, todos os dias, até a consumação dos céus. Deus é preencheroso!